A paróquia de São João Paulo II em Talatona recebeu neste domingo milhares de fiéis provenientes de diversas paróquias de Luanda para juntos celebrarem os 40 anos de ordenação cardinalícia de Alexandre Cardeal do Nascimento. Durante a missa em que também estiveram membros do governo, foi recordada a importância que a ordenação de Dom Alexandre do Nascimento teve para a Igreja Católica em Angola. Não é pena recordar este acontecimento porque marcou profundamente a vida da Igreja em Angola e também da Igreja Universal. Isto significa, de facto, recordar não só um pedaço da história deste país e da Igreja Católica, mas também compreender o tipo de vínculo que se criou entre um e outro e que foi estreitamente relacionado com o Ministério do Cardeal do Nascimento. O Cardeal presidiu a Cáritas Internacional durante oito anos e deixou evidente o amor que nutre pelo próximo. Tendo entregado a sua vida a Deus e à Igreja, trabalhou com coragem pela paz e da reconciliação no país, com ações de concientização para o bem-estar comum e o desenvolvimento da sociedade civil, também do ponto de vista acadêmico, preocupando-se particularmente pela realização do projeto da Universidade Católica de Angola. A sua mensagem foi um apelo à audácia do Evangelho, num tempo marcado por inúmeras dificuldades. As suas palavras ressoaram como uma forte mensagem para a Igreja, para a sociedade civil angolana e para o mundo. O anúncio apostólico em Angola reconhece a sabedoria do arcebispo emérito de Luanda ao lidar com diversos assuntos da Igreja. De fato, percebe-se imediatamente que se está diante de uma pessoa sábia que, ao longo dos anos do seu ministério, soube olhar e julgar as coisas com um avizal sobrenatural, à luz da fé. Ele foi procurado precisamente para isto. Foi um conselheiro muito respeitado, particularmente nas delicadas situações que enfrentou na vida da Igreja Angolana e na Igreja Universal durante o seu serviço como presidente da Cáritas Internacionais. Dom Alexandre Cardial do Nascimento é, até agora, o único angolano a atingir o título de cardial. E pelos seus feitos, a homenagem é merecida, como afirma o padre Adelino Calonda. Teve uma bela intuição, sua excelência, a verandíssima, senhor Dom Filomeno, que quis oferecer esta homenagem ao senhor cardial, este decano dos sacerdotes, este ilustre filho de Angola, que atingiu, por assim dizer, tão alto o patamar no sacerdócio ministerial e que a todos nós orgulha. Existem atualmente 223 cardiais ordenados pela Igreja Católica Romana. Aos 97 anos, Dom Alexandre Cardial do Nascimento é o membro mais idoso do Colégio dos Cardiais. Nascido em Malange, onde começou o seu episcopado, passou ainda pelas dioceses do Lubango e de Luanda.